O governo não vai reduzir valores do Bolsa Família em meio ao coronavírus. Olha só, pessoal, eu não sei se isso tem sido uma boa notícia ou se tem se tornado uma péssima notícia para algumas pessoas. A verdade é que para algumas pessoas tem sido uma péssima notícia. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque tem várias pessoas que estão relatando que não estão conseguindo sacar nem o valor comum do Bolsa Família e nem também o valor do auxílio emergencial. Tem gente que não está sacando nada. Outra questão também, tem pessoas informando que receberam, por exemplo, R$ 1.200 no mês de abril e agora no mês de maio receberam apenas R$ 600. Então, está havendo aí, de uma certa forma, uma redução dos valores, né? Olha só o que diz essa matéria aqui, um pouco mais para baixo. Vamos ler aqui. Os brasileiros que recebem o Bolsa Família não correm o risco de ter o benefício reduzido por problemas cadastrais até pelo menos o fim de junho. É que o Ministério da Cidadania decidiu suspender temporariamente o efeito de ações administrativas que pudessem diminuir o valor do auxílio em meio à pandemia. A garantia de que o Bolsa Família não terá o seu valor reduzido consta na portaria número 387 no Ministério da Cidadania. Ou seja, pessoal, isso aqui é uma lei. Consta na portaria de número 387 do Ministério da Cidadania que quem recebe uma parcela em um determinado valor necessariamente tem que receber as três parcelas nos mesmos valores. Por exemplo, se você recebeu R$ 1.200 no mês de abril, necessariamente você precisa receber no mês de maio e no mês de junho exatamente os mesmos valores. Por isso, a portaria número 387 também assegura que os assegurados do Bolsa Família que têm direito ao auxílio emergencial receberão as três parcelas dos R$ 600, mesmo se tivessem que fazer uma nova atualização cadastral. Então, como eu falei, é lei, é lei, tá, pessoal? Se você recebeu R$ 1.200, necessariamente você tem que receber os R$ 1.200 agora no mês de maio também. Se você não recebeu, qual é o meu conselho? Entre em contato com a Caixa Econômica, tá, ligando através do número 0800 para saber mais informações, o porquê que você recebeu R$ 1.200 em abril e porquê que o seu valor foi reduzido. Outra coisa também, gente, você pode estar consultando através do 111 para ver porque lá eles informam qual será a sua parcela agora do mês de maio e também quando chegar o mês de junho, eles também informam qual será a sua parcela no mês de junho. Mas o mais recomendável mesmo é que vocês entrem em contato com a Caixa para saber detalhadamente o motivo pelo qual o seu valor do auxílio foi reduzido. E também para você aí que não recebeu nada, onde constou lá que você não tinha nada para sacar, também entre em contato para saber o que foi que aconteceu, tá, pessoal? É o que eu deixo aqui de recomendação para vocês, porque assim, a gente tem que procurar nossos direitos. Se é um direito, se está na lei, é preciso recorrer aos nossos direitos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, pois só assim você vai receber os próximos vídeos. Até a próxima e fiquem com Deus!